Graças a Deus amados de Deus, estamos aí para mais uma reflexão bíblica e antes de você assistir este vídeo, gostaria de você que você pudesse estar dando um joinha, compartilhando aí nas páginas do Facebook, nos grupos do WhatsApp, ok? E a nossa reflexão de hoje está baseada no livro de Provérbios, o sábio Salomão, capítulo 19, versículo 2, que diz o seguinte, estou lendo aqui a versão Almeida, século XXI, que diz assim Não é bom agir sem pensar, quem tem pressa erra o caminho, vou repetir, não é bom agir sem pensar, quem tem pressa erra o caminho, olha que palavra para os nossos dias, irmãos, nós temos vivido tempos de correria, quando você encontra um amigo, quando você encontra uma pessoa, Tem um tempo que você não vai ver, você diz, como é que você está, correria? As pessoas dizem, estou na correria, pois é, as pessoas, eu, você talvez, muitas vezes já tenhamos dito o seguinte, poxa, como o tempo está passando rápido, né? Talvez essa sensação de que o tempo passa rápido, estamos aí, mais no final de ano, talvez seja até mesmo, porque nós temos, nós, pessoas do século XXI, nós nos atarefamos com tantas coisas, né? São tantas atividades, são tantas atividades, a vida do homem urbano, no século XXI não se compara a vida interiorana do século XIX, início do século XX, a nossa vida não se compara a vida dos homens do século XVII, XVIII, são muitas atividades, tantas coisas que nós realizamos, né? E temos a sensação de que o tempo passa rápido, mas o grande problema, a grande questão, está no que diz aqui o sábio Salomão, não é bom agir sem pensar, por conta da correria do dia a dia, por conta das várias atividades, por conta das decisões que precisamos tomar, muitas vezes, decisões diárias importantes em relação à vida, em relação à família, em relação às finanças, em relação à nossa fé, muitas vezes nós podemos tomar decisões sem pensar, muitas vezes nós podemos tomar decisões sem analisar, então, o que eu quero refletir com você é que ele diz, se nós tivermos pressa, nós erramos o caminho, cuidado com as suas decisões, cuidado com as decisões precipitadas, A versão Almeida atualizada traduz assim, melhor ou não é bom proceder sem refletir, peca quem é precipitado, talvez você esteja sendo assim, uma pessoa muito precipitada, tomando decisões equivocadas, talvez você esteja com pressa de resolver as coisas, não tenha orado antes de tomar decisões importantes, erra o caminho quem tem pressa, você está com pressa, você está queimando etapas, você está com pressa, não, eu preciso trabalhar na igreja, eu preciso que o pastor me coloque ali e tal, você está com pressa, quer queimar etapas, é isso, está colocando carvagem na frente dos burros, tem gente que não quer fazer faculdade, mas não quer ficar quatro anos fazendo faculdade, eu preciso terminar essa graduação, eu preciso fazer rápido, eu preciso, estou com pressa, só que quem tem pressa erra o caminho, quem age sem pensar, quem age precipitadamente vai cometer equívocos, e a palavra de Deus está aí para isso, para nos orientar, a palavra de Deus foi escrita para orientar o homem, para nos direzer o caminho em que nós devemos andar, para mostrar a vontade de Deus para a nossa vida e a vontade de Deus para nós, é que nós possamos tomar decisões, e antes de tomar todas essas decisões, nós devemos orar, pedir orientação a Deus, não é bom agir sem pensar, quem tem pressa erra o caminho, talvez a sua ansiedade, a sua pressa de resolver as coisas, está com pressa, eu preciso casar, porque eu estou velho, 19 anos, 20 anos, estou velho, não preciso casar, pastor, porque eu vou ficar para a titia, 25 anos de idade, está com pressa, e aí por conta da pressa você toma decisões precipitadas, vai casar com uma pessoa que Deus não escolheu, vai sofrer, cuidado, está com pressa de resolver as coisas, eu tenho pressa, pastor, eu sou jovem, eu quero morar sozinho, eu quero ter minha vida independente, eu preciso trabalhar, estuda primeiro, se qualifique profissionalmente, não haja precipitadamente, a palavra de Deus para o seu coração, neste dia é esta, não tome decisões precipitadas sem pensar, não haja precipitadamente, amém? que Deus possa abençoar a sua vida, que todas as suas decisões, a partir de hoje, possam ser colocadas aos pés do Senhor, não tenha pressa para tomar decisões, em nome de Jesus, Deus te abençoe.